E se a vida não for sobre ser feliz? E se a vida for sobre experienciar cada aspecto e cada emoção que a vida tem? A tristeza, o coração partido, a alegria. Você não sabe o que é felicidade até ter sentido tristeza. Você não pode ter prazer sem nunca ter sentido dor. E negligenciar um lado é negligenciar os dois. Abraça sua sombra e aceite sua dor. Tem muita coisa valiosa nessa escavação interna. Mais foco e menos sociedade. Engraçado que ainda ontem eu falei sobre isso. Sejam bem-vindos a The Project Joy, onde nós falamos sobre mistérios do universo. A vida nunca foi sobre ser feliz. Nós é que erroneamente achávamos que sim. A vida sempre foi sobre experienciar. Experimentar. Sentir as coisas. Sejam elas boas ou ruins. Porque só sentindo os dois lados, só entendendo as duas polaridades, que você consegue reconhecer a outra. Você nunca iria reconhecer a felicidade se nunca tivesse passado por uma tristeza. Você nunca iria reconhecer o prazer se não tivesse experienciado a dor. Você nunca iria saber reconhecer o que significa luz se nunca tivesse experienciado a sombra. E é justamente por isso que eu nunca fui de acreditar nessa coisa de céu e inferno. Desde criança eu fui educada dentro da religião católica. E sempre quando me explicavam essa coisa de céu e inferno, eu ficava muito, muito, muito desconfiada. Porque não faz sentido. Como é que alguém pode acreditar que você vai ser feliz pra sempre ou vai sofrer pra sempre? Como é que alguém pode aceitar isso como verdade? Porque não tem lógica. Eu sempre tive essa conexão muito forte com a espiritualidade, essa conexão muito grande com Deus. E sabia que existia um lugar que eu iria me sentir em casa, que eu iria me sentir acolhida, que eu iria sentir compreendida. Agora, eu nunca imaginei esse lugar como sendo um lugar que eu vou ser feliz pra sempre. Muito menos ter medo de um lugar onde eu vou sofrer pra sempre. Porque sempre é muito tempo. Se torna chato. Por que o criador haveria de criar um planeta pra gente ter determinadas experiências pra ele no final poder avaliar se você vai ser feliz pra sempre ou vai sofrer pra sempre? Porque tanto uma como outra iriam se tornar chatas eventualmente. Experienciar a felicidade pra sempre, me sentir aceite pra sempre, não iria me ajudar a evoluir. E sim, eu consigo imaginar perfeitamente continuando evoluindo mesmo depois de morrer. Porque nós não somos o corpo, nós somos a consciência. Da mesma forma que você não iria aprender nada sofrendo para sempre. A nossa vida aqui no planeta demonstra o quanto isso não faz sentido. Sempre foi sobre experienciar para poder expandir. Expansão essa que também é uma ilusão. Porque as coisas não começaram do início. Tudo começou do fim. Isso de início, meio e fim é uma forma linear que a mente tridimensional consegue conceber as coisas. Mas na verdade, fim, início e meio estão todos acontecendo simultaneamente. Ou seja, nós já somos seres hiper evoluídos. Porque toda a consciência cósmica, quando começou a existir, num ponto de vista tridimensional, o início, tudo existiu ao mesmo tempo. Por isso, os primeiros seres que se desenvolveram a partir dessa consciência cósmica, os primeiros seres que se subdividiram, eles já eram extremamente evoluídos. Eles é que criaram mecanismos e formas de nós conseguirmos experienciar e experimentar as coisas em vários pontos de vista diferentes. Em várias densidades diferentes. Experimentando a dualidade nas suas formas mais extremas possíveis. Um dos maiores insights que eu tive foi quando eu perguntei por que que nós estamos aqui e sofremos, sentimos a sensação de sofrimento tão forte, tão grande. E eles me explicaram algo além da dualidade. Eles me explicaram que ao invés de pensar que existem seres que sentem, pensa que existem sentimentos que têm pessoas. Ou sentimentos que têm seres e têm coisas lá dentro pra experimentar aquele sentimento. E daqui a bilhões de anos, quando os seres estiverem todos extremamente evoluídos, vai haver uma grande guerra intergaláctica. Mas essa guerra não vai acontecer como nós vemos nos filmes de ficção científica. É uma guerra entre seres que são eternos. Por isso, como vocês devem imaginar, ninguém morre. Então, no que consiste essa guerra? Basicamente, o próprio sofrimento não aceita a sua existência. Imagine que o sofrimento é uma pessoa. E o sofrimento, sendo uma pessoa, ele quer deixar de existir. Porque ele não aceita ser a dor. Ele não aceita existir sabendo que os seres que o experimentam vão ter a experiência de sofrer. De sentir dor. Porque basicamente todos os seres fogem da dor. Fogem do sofrimento. Porque incomoda. Porque dói. Mas sem a experiência do sofrimento, o prazer nunca vai existir. E é exatamente por isso que esse experimento na Terra é tão importante. Muitos seres encarnam em dimensões mais densas para ter a experiência de sofrimento e ter a experiência de dor para poder abraçá-la. É como se você conhecesse o sofrimento em pessoa e pudesse dar um abraço nele. Para que ele entenda que ele precisa de existir. Para que ele entenda que ele é necessário em toda a existência. Porque sem a experiência de dor e sofrimento e sem a experiência de prazer, a expansão da consciência cósmica também fica muito limitada. Porque atenção, nós vivemos num multiverso que é infinito, mas que está ficando cada vez mais infinito. A cada instante, bilhões e bilhões de novas realidades e novas possibilidades estão sendo criadas no multiverso. Tudo apenas para que a consciência entenda o que é existir. E é por isso que eu digo que a nossa existência em termos multidimensionais ainda é muito bebê. É como se Deus não entendesse porque ele precisa de sofrer. E por isso ele precisa de experimentar a dor e o sofrimento para aprender a abraçá-lo. Não se trata de você ser condenado a sofrer. Trata-se de você ser uma alma extremamente especial para aprender a abraçar a dor e iluminar ela. Porque só assim a evolução e a expansão acontecem. Por isso não se esqueçam de marcar as vossas consultorias espirituais e de comprar o vosso livro Fragments do Infinito que está na Amazon. O link está aqui na descrição ou na minha bio. Te espero por lá.